Canta, canta Siriema Canta, canta Siriema Com a voz quase embargada Seu cantar é só tristeza Saudade de sua amada Sozinha ela caminhava Lá naquele chapadão Em direção ao asfalto O caminho da evolução Procurando alimento Em meio a vegetação E ao cruzar a estrada Sua vida foi ceifada Embaixo de um caminhão Canta, canta Siriema Lá na sobra do cerrado Vai chamando o seu amor Que não voltou mais pro seu lado Canta, canta Siriema Com a voz quase embargada Seu cantar é só tristeza A saudade de sua amada Em alta velocidade A carreta trafegava De repente a Siriema De repente a Siriema Na frente atravessava Ouvi cantar os pneus Mas não pude fazer nada Só pensei no seu cantar Só pensei nos filhotinhos Que ficaram lá no ninho Debaixo de uma galhada Canta, canta Siriema Lá na sobra do cerrado Vai chamando o seu amor Que não voltou mais pro seu lado Canta, canta Siriema Canta, canta Siriema Com a voz quase embargada Seu cantar é só tristeza A saudade de sua amada Onde vai te ver 해�ım Canta, canta Siriema Canta, canta o seu aveci Canta Canta